Aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 6 de janeiro, a reinauguração da panificadora Pai Filho, que agora mudou de endereço e está situada a Rua Coronel Baracho, aqui em Santana do Matos. O novo ambiente conta com espaço para os clientes tomarem um café e saborear diversos lanches. Durante a reinauguração também teve música ao vivo com o forrozão capa de cela de Natal. Manhã o tempo passa, lembro desse desafio e a natureza chega a chora perguntar Se os peixinhos sentem saudade do rio, se a lavandeira tem motivo pra cantar O velho me porjuca seu espelho